Música Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Piauí realizou mais uma etapa da restituição de celulares oriundos de furtos e roubos. Ao todo, 53 celulares recuperados voltaram aos seus verdadeiros donos. Essa é a segunda restituição realizada este ano pela Secretaria. No primeiro semestre, pelo menos 30 aparelhos foram devolvidos aos donos de forma coletiva. Agora, mais 53 aparelhos celulares. Segundo as informações, as entregas devem ser intensificadas no Estado. No primeiro semestre foram entregues 30 aparelhos celulares e hoje estamos fazendo a entrega de 53 aparelhos recuperados provenientes de procedimentos policiais encadeados na nossa unidade. As pessoas vítimas foram devidamente intimadas para comparecerem na manhã de hoje para a restituição desses aparelhos. A Polícia Civil informa que essa diligência segue a orientação da Secretaria de Segurança e continuará até o fim do ano com mais uma entrega de aparelhos atualmente recuperados no nome da nossa unidade. A Secretaria de Segurança trabalha em três etapas. As blitzes intensas, as intimações em massa e as fases da Operação Interditados, que já vem sendo deflagradas no Piauí desde o ano passado. Após os procedimentos necessários, os aparelhos são reinstituídos. O Piauí vem sendo referência para outros estados. A Operação Interditados iniciou ainda em março do ano passado e já teve mais de 20 fases deflagradas. Pelo menos 20 pessoas foram presas durante este período. Segundo a Polícia Civil, somente no ano passado foram realizadas 5.895 intimações, 3.500 smartphones foram recuperados, 64 lojas foram interditadas e 20 pessoas foram presas. Ainda de acordo com as autoridades, para que mais pessoas tenham acesso aos aparelhos, é necessário registrar boletim de ocorrência após furto ou roubo, para que as informações constem no sistema de identificação.